Vou mandar mais um vídeo para vocês, porque esse vídeo vai ser de mapa. Eu vou começar pela primeira etapa aqui, galera. E aqui, ó, porque tá ruim de subir. Vou mostrar pra vocês aqui, não. Aqui é a telha de areia. Vê se é aqui, vamos lá, galera. Vou mostrar pra vocês agora. O mapa que eu baixei aqui. Vou colocar uma armadura aqui. Vou mostrar pra vocês. Ficou muito bom agora. Vou, peraí. Galera, esse mapa aqui é muito da hora. Eita, porra, eu caí. Cara. Aí, vamos lá, galera. E eu vou mostrar pra vocês lá em cima. Vou mostrar pra vocês. Vamos aqui, ó. Agora é que dá hora esse mapa, ó. Agora é que dá hora. Tem várias cores aqui, né? Vou tirar o quarto aqui, ó. É que tem mais um negócio aqui, ó. É que é tipo uma salinha de enfeite, ó. Vocês viram que é muito da hora, galera. É, galera. Muito da hora mesmo esse mapa. Vamos pra terceira etapa. Vamos pra terceira etapa. Vamos pra terceira etapa de hoje. O que eu vou aqui agora? Nessa parte aqui. Pra mostrar pra vocês. Esse mapa é muito claro. Aí aqui é a mesa de jantar. Pra jantar. É tipo uma sala de almoço, galera. Tipo uma sala de almoço. É tipo uns visitantes, né? Vocês sabem o que é. Uns visitantes pra quando vem aqui. Vamos mostrar. Pô, já que não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vocês vão ver agora. Não tem nada. Pode me ver. Não tem nada aqui, ó. Galera. Aí, galera. Eita, porra. Não tô com isso. Ah, tem uma parte lá em cima. Vou subir lá. Agora que não dá pra passar, ó. Vou passar de chipt aqui. Ah, poxa. Até de chipt não dá, mano. E agora que eu vou fazer pra sair daqui? Pô, merda. Vou só quebrar aqui, ó. Vou quebrar aqui pra você sair. Vou quebrar aqui. Não consegui sair. É o jeito, né, galera? É, não pode quebrar a parte do mapa, mas eu vou quebrar pra quando tô fazendo sair daqui. Esse mapa é muito da hora. Quem... Vou jogar nele, né? Tomara que adore. E vou subir lá em cima. Vou mostrar pra vocês. Esse mapa é muito grande, ó. O rio, galera. Esse mapa é muito grande aqui, ó. Olha como ele é muito grande, ó. Esse aqui é muito grande. Aqui é tipo uma sala pra ficar tipo... Um zumbi aqui. E... Uma salinha. E agora eu só vou dar um corte no vídeo aqui, galera. Pra vocês verem. E aí, galera. O teu vídeo... O teu vídeo é muito grande, né? Um... 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 Ficar tipo umas imagens aqui. Aqui fica piscina. Da hora. Piscina, né? Da hora, galera. Aqui fica... Ó, cama de dormir. Da hora. Isso é isso aí, né? Seis... Um... 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 Da hora. Olha que da hora esse mapa. Vamos ficar vendo, galera. Olha que da hora. Vamos ver pra você correr. Agora vamos lá na parte de lá fora. Olha que da hora, ó. Olha a parte dele, ó. Ele... É alto pra caramba. Tá alto pra caramba. Tá alto pra caramba. Eu tô achando que eu vou me jogar aqui de cima. Vou me jogar pra não renascer lá em cima de novo. Morri. Ponto. Vou renascer lá. Renascer aqui de novo. Vou mostrar pra vocês. Né? O mapa é muito da hora. Vamos lá agora. Não dá pra dormir. Não dá pra dormir. Agora eu vou mostrar a parte lá no fundo dos mapas pra vocês. O mapa que da hora. Ai, cair de novo. Vou ficar assim aqui, ó. Acho que eu já caí em outra parte. O mapa é mal grande, galerão. Podem ver, é grande demais. A mesa que da hora. Isso aqui é o que? Sempre aqui é isso aqui, mas... Eu não entro no mapa, né? Fazer o que, galera? Que da hora que eu vou mostrar pra vocês. Quarteiro aí. Que da hora esse mapa. Que da hora demais. Esse mapa. Vamos lá na parte do fundo agora, aqui. Descer aqui na escada. Ah, sai na mesma parte. Vou aqui agora. Vamos aqui. Aqui, ó. Cadê, galera? Aqui não é nada. O que da hora tinha um negócio secreto aqui, ó. O negócio secreto que vocês viram, né, galera? Como esse mapa engana bastante, né, galera? Puxa aqui, ó. O negócio secreto que eu subi na parte de cima, aqui da hora, aqui, ó. Que da hora, galera, ó. Muito da hora aqui em cima, ó. Olha lá que da hora, ó. Uma paisagem enganada aqui, ó. Uma paisagem muito da hora aqui, ó. Muito da hora a paisagem. Olha, vamos descer aqui. Vai ficar na noite que eu vou dormir agora. Olha lá, galera. Esse negócio aqui é muito da hora. Tomara que vocês gostem bastante do mapa que eu baixei. Olha, tem outro negócio aqui, ó. Ah, não. É o mesmo, né? É o mesmo, galera. Que da hora que é a parte do mapa, ó. Eu queria saber que esse é o melhor ou não, né? Porque eu... Matar ele, né? Vou dar um headshot. Que da hora, ó. Eu vou me julgando pra mim. Vamos lá pro outro lado, peraí. Vamos ver se eu consigo me julgar assim. Vamos julgar. Vamos dar aqui. Galera. Esse vídeo aqui, esse... Muito da hora aqui, ó. Agora que eu tô sem saída, né? Agora lascou. Lascou. Agora achei outro negócio aqui. Aqui. Que da hora. Que da hora, ó. Né, galera? Da hora demais. E aí, galera. Vou dar um corte no vídeo aqui rapidinho, tá bom? Pronto. Já deu o corte no vídeo, galera. Já voltei. E aí, galera. Ai, moça. Cai aqui embaixo. Cai aqui embaixo. Né, galera? E aí, galera? Galera, esse vídeo vai ser encerrado por aqui. Tomara que vocês gostem bastante do vídeo, galera. E... Colocou no like e essas coisas que vocês sabem. Falou, galera. Falou. E aí, galera?